Ela é patricinha, mora na zona sul Bochechinha rosinha, loira de olho azul Faz faculdade, academia, moça de família Mas no fim de semana ela se joga pros cria Taca a bunda na pica, na Marconi, no Elipa E lá na 17 ela já é conhecida Taca a bunda na pica, na Marconi, no Elipa E lá na 17 ela já é conhecida Famosinha, doida pra sentar na pica Famosinha, doida pra sentar na pica O FB falou que ela é conhecida Famosinha, doida pra sentar pros cria Famosinha, doida pra sentar na pica Famosinha, doida pra sentar pros cria O FB São Paulo te ama Ela é patricinha, mora na zona sul Bochechinha rosinha, loira de olho azul Faz faculdade, academia, moça de família Mas no fim de semana ela se joga pros cria Taca a bunda na pica, na Marconi, no Elipa E lá na 17 ela já é conhecida Taca a bunda na pica, na Marconi, no Elipa E lá na 17 ela já é conhecida Famosinha, ó, doida pra sentar na pica Famosinha, ó, doida pra sentar na pica O FB falou que ela é conhecida Famosinha, ó, doida pra sentar pros cria Famosinha, ó, doida pra sentar na pica Famosinha, ó, doida pra sentar pros cria